Tipo, a gente vai ficar numa rodinha, aí tipo, vai falar um de cada vez, por exemplo, eu falo uma palavra qualquer, aí o próximo cara tem que falar uma palavra que tenha a ver com a que eu falei, mas não pode começar com C, nem com S, nem ser palavra composta. Ainda não entendi não, mas beleza, eu vou aprender. Eu vou começar, já? Tá muito bom! Ó, vai rodar assim, eu, Manoffice, Twitch, assim, véi, beleza? Não, peraí, peraí, eu não entendi, eu não posso falar a palavra, pode ser inglês? A palavra pode ser inglês? Não, não pode ser inglês, não. O que que tu entendeu, Crow? Meu Deus do céu, cara. Machado, véi. Madeira. Sou. É você, Twitch. Nossa, ele já errou, ele já errou. Não, é, não fala, pote, 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 pote. Não, não, errou. Errou, falou sopa. Era madeira, ô, otário? Era machado. A gente tá testando só, tipo, Manoffice falou madeira, então Twitch pode falar pote, entendeu? Nossa, mano, é muito bom, vai, vai, Spina, vai, vai, continua, vai. Errou. Mas não pode ler inglês, ele falou com você e o algoritmo com duas palmas. Ó, você vai cá? Perdeu uma vida, não, perdeu uma vida, Spina, quebra, quebra. Vila, 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 gente. Membros. Membros. Que? Membros da vila, hein? O que é? Membros da vila, hein? Algo de errado. Eu vou deixar passar, véi, vai. É, eu achei que foi mesmo, pra mim. Pessoas, pessoas, pessoas. Pessoas, população. Cameras. Ah, membro é a, né? Eu ia falar sociedade, mas eu pensei em comunidade, Deus sabe fugir. Ó, perdeu a vida, mano. Perdeu. Pão, 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 pão. Trigo. Aí, pegamos ali. Padeiro. Vai, Next. Ah, rosca. E... Ah, tá, tá. Fornalha. Fornalha? Carvalho Carvalho Que filho da puta Lava Água Balde Vai praia Lava Já foi lava, quebra dele Putz cara Vai Nex, começa ai Mundo Caramba 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 Na primeira Como é que foi? Areia Deserto Vidro Não, vidro não tem nada a ver com deserto Por que você não faz vidro Não, tem a ver com areia Você faz vidro com areia Tem o que no deserto? Areia Sai, sai Twitch Quebra, quebra Torre Vai praia Endermade Não, eu sou juiz, agora eu vou jogar Ele subiu 1 Eu começo? Céu Céu Quebra Quebra Não, eu não Fiche Fiche, baú Item Enderpeu Diamante Não, pera Nada a ver Nada a ver Todo mundo tá com 2 Vai breve, puxa um ai Encantado O que? Encantado Espada Picareta Eficiência Vai 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 É muito engraçado Ele fica pensando Puxa 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 Quebra Não cara... Ele falou mecânico, desculpa profissão, não falou com teclado mecânico É...não tem mouse de mecânico RATINHO, RATINHO, RATINHO Paraná QUE? Um governador do estado do meu estado Ah tá, vai É, nordeste Não Isso é uma pequena distância entre aqui e lá Paraná no nordeste é complicado Namorada Vai next Amor Felicidade Relacionamento Amor Não, amor já foi Falou Vai tweet, é você tweet Placa, placa Escritura É eu? Escritura Escritura Demorou demais Placa tem vários Placa de carro, placa de caminhão Ele pensou em carro e caminhão Tudo era com você Ender Dragon Enderman 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 Fala dragão, é só falar Endermite Endermite Enderpill Enderpill Teleport É anormal 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 Não, que que é Não, daí forçou Achei que... Teleport 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 Reload Time Lord Time Lord Tchau A gente achou que você não tinha falado Mora, mora, cala a boca, cala a boca Coordenadas Pensou pra caralho Ainda falou essa merda Que burro Coordenadas é com um ciclo Vai pra lá, vai Sai Ah não Neox Eagle Youtuber Gostou, falou Seromonas twist Monark Parkour Não Monark e Parkour, não tem nada a ver Muito do Berolo, tchau Vai, Budokan Ah, filha da mãe MCPVP Perdeu MCPVP HG É... Survival Games Bad Wars Não Survival Games É... Survival Games É... Survival Games É com S Survival Games Dois nomes Não, não, não Larissa Manoela É um nome, Larissa Larissa Manoela Vou te dar mais uma chance Vai, vai, vai Minério A torcida do Flamengo Ferro Ouro Diamante Redstone Esmeralda Zé Venda Esse redstone aí Trocas Rank Up Perdeu Trocas com Rank Up, não tem nada a ver Trocas com Rank Up Ué, você não troca, não faz as trocas lá não? Eu escrevo assim, Rank Up É separado, hein Tô lembrando pra dizer não mais É separado É separado Não, não Eu vou morrer, eu vou matar Vamo lá, Recraft, Espina Ihhh Nossa Oh, nem jogue, na moral Endereço Tira aí, Espina Endereço O que? Mano, eu não tô conseguindo entender É endereço Ah, endereço Rua Carro 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 Kit Não, é kit É, não Maluca Tá quebrando, por que? Deu certo Tá, Kit pro certo Não, põe o bloco aqui Que isso, carro Toma ai milionário, eu dropei Caraca, que drop maneiro Vai, não vai, mina Bate ai Bate ai, bate ai Putz Co-co-co-co-co-co-do Ele é muito burro, ele nem pensa Profundeza Ravina Putz, mandei! Não, essa eu mandei Vai, chumaraz Minério, pô, falei Minério? Ah, de novo esse papo de minério, mano Meu Deus Meteu a Ravina, por favor Picareta, picareta Machado Enxada O que? Enxada, cara Agricultura Ninguém viu, ninguém viu Cultivei Gado Grama Bloco Piso Caia Caia é o kit, é com K Ué, mas é um piso É um kit de piso Tá certo, tá certo Levante Que? Ah, tá Barcelona Essa foi boa Real Madrid Real Madrid eu tô composto Quebra deles, né? Trabalho Faculdade Estudo? É estudo Leitura 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 Ah, caralho Tava com o sol, Cro Tava com o sol, Cro Tava com o sol, Cro Tava assim Tava não, cara Tava com o sol, Cro Cara Ah é, no sol, vê se não me esquece Não, pô, não, não, tá de marola Ah, morri, 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 morri Ó, exemplo Não, pô Amoeba Gamer Master Hã? Ah, é dois, não O Gear Games é composto em inglês ainda Vai, olho Pesso Pesso Já é Já é Língua Salívia Boca Perdeu, 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 perdeu Salívia, conheci Golem Mob Mob Animal Leopardo Guepardo Leão Tamandora 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 Perdeu, Nex, perdeu, perdeu Eeeh, B-Ball Z-Fight Que? Trap E no ranchero Aham? E no ranchero não faz trap não, tá? Eeeh Pena Pena Trap Pek Pek Mike Youtuber Vídeo Sério Tá minei, ó Sério é com S, hein, galera Putz Eeeeh Olha o cara ali embaixo todo felizinho assistindo Authentic Authentic, Authentic Esporta Ah Putz Esporta 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 Que macro Esporta Ele fazia vídeo por ele Vai Discord Comunic... Ele pensou em Skype e ele falou Não, Skype não Aí ele comunica aí Ele falou Skype Ah exatamente Sabia Vida Sopa Caralho Ele ia falar coração Ele ia falar coração Mano, pensa, pensa, pensa e fala sopa, tá ligado? Vou falar, vou falar Fome Regeneração É É Forção Força Força Vida 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 já foi, vida já foi Caralho, foi mesmo, velho Foi mesmo Foi mesmo Foi agora, sério Abraço Oh Oh Caralho Hmm K, o que? K, o que? Ele falou K, o que mano? K, o que mano? K, o que mano? Deu interferência aqui Tu falou K e parou É Eu falo Ruggie Você tá com 1 também, Ruggie Você tá com 1 também, Ruggie Você tá com 1 também, Ruggie Ele ia falar carinho É verdade, mano Todo mundo com 1, vai Vai, eu vou falar então Beijo, Kro Não, sou eu, sou eu Hmmmm Beijinho Celinho Ah, acabou Tchau Caralho, velho Caralho, velho Vai, bro Celinho É enxoval Roupa Nova Meu Deus, velho O que é? Nova Que? A velha Quem é, mano? Você, Rex Ah, que desculpinha Ah, não, não, não Ah, não, não, não Que desculpinha Aperta Não, não, não Não, não, não Caralho Caralho É você É você, é você Funk Funkier Música Melodia Ritmo Partitura Movimento Tablatura Violão Perdi, perdi Perdi, perdi Ele perdeu já, ele perdeu Por que ele perdeu? Hã? Achei que ele foi Achei que continua falando de música Meti um tablatura Tem tablatura Tá errado? Não Ah, mas foi um movimento Ah, é verdade Ah, é verdade Mano, eu nem sei o que é tablatura Eu sou burrão Tô